Começamos o Jornal do Meio Dia desta terça-feira com uma denúncia referente aos gastos suplementares da Prefeitura de Cuiabá a veículos de comunicação. De acordo com o vereador Abílio Júnior, um total de 8 milhões de reais em suplementação orçamentária foi aprovado para um veículo de comunicação, depois que as imagens do prefeito Emanuel Pinheiro enchendo os bolsos de suposta propina vieram à tona. Nas mãos do vereador Abílio Júnior, um relatório que apontaria todos os valores repassados a inúmeros veículos de comunicação no ano de 2017. Os dados seriam da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. O parlamentar explica que teria recebido uma denúncia a princípio de superfaturamento. Iniciou a partir daí levantamentos na pasta. A prefeitura estava pagando campanhas institucionais, chamado VT para a internet, onde alguns veículos de comunicação, alguns sites de notícias, eles pegavam, colocavam o vídeo no YouTube de propaganda da prefeitura e colocavam o vídeo da propaganda no próprio site. E aí a prefeitura pagava valores de 15 a 28 mil reais para VT na internet, veiculando como se fosse VT em televisão. Porém, esses vídeos a pessoa tinha que clicar no vídeo para assistir. E aí quando eu cliquei para verificar o número de visualizações, tinha 14 visualizações. Aí eu suspeitei. Fui até a prefeitura, invoquei o artigo 11, inciso 14 da lei orgânica do município, forcei a prefeitura a atender a lei, não ao meu desejo, mas atender a lei. E aí forcei a prefeitura me mandar, me mandaram do e-mail oficial, no meu e-mail oficial, todos os dados da prefeitura, que estavam no computador da prefeitura. E aí quando eu peguei esses dados, eu me surpreendi com as coisas que eu tenho encontrado, com a má gestão, com a falta de caráter, de princípio que a prefeitura tem exercido, executado o recurso público da prefeitura. Chamaria atenção o fato de que teria sido aprovado um total de 8 milhões de reais em suplementação orçamentária, através de um decreto. E apenas para um veículo de comunicação, o repasse mensal de aproximadamente 8 mil reais saltou para 50 mil. Os valores a mais ocorreram um mês depois das imagens que exibem o prefeito Emanuel Pinheiro enchendo os bolsos no paletó de dinheiro em praticamente todos os veículos do país. Será que a prefeitura não estava pagando a extorsão de jornalistas? Fui a investigar e o que eu encontro, encontro mais informações, que nós estamos atuando já com essas informações e caminhando para outros órgãos de controle com maior poder do que a gente, porque a gente sabe que às vezes aqui na Câmara Municipal a gente não vai ter espaço para trazer secretário, a gente não vai ter espaço para impuir o secretário, de repente a gente não tem o número de assinaturas o suficiente para abrir uma CPI na comunicação. Então nós estamos encaminhando a outros órgãos e estamos cobrando que o prefeito preste as suas contas com a devida transparência ao munícipe, colocando no site da prefeitura, coloque lá a nota, coloque lá a PI, não coloca só a nota da agência não, coloca por veículo, classificado, para que a população saiba aonde está indo o dinheiro da prefeitura e se esse dinheiro não foi mal utilizado para fortalecer a imagem do prefeito no maior momento de crise institucional. Diante das informações levantadas e das suspeitas do vereador Abílio Júnior, ele teria oficializado uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual. Eu encontro várias irregularidades, são muitas, e inclusive a gente notou todas essas irregularidades para ser informadas. Uma delas é a falta de princípio para utilizar o recurso público. E ali nós temos o princípio da economicidade, da eficiência, da eficácia, que não foram observados. Outra irregularidade, de repente, é o uso da máquina pública, para poder se proteger do momento onde ele foi identificado com o vídeo colocando dinheiro no paletó. Então tem várias irregularidades, estamos buscando o Ministério Público, até tráfico de influência tem essa irregularidade, a gente está encontrando isso. Estamos buscando o Ministério Público, Tribunal de Contas e outros para poder cobrar que o prefeito dê explicações para a sociedade. O líder do prefeito na Câmara, Lilo Pinheiro, diz que a suplementação foi feita dentro da legalidade. Nós aprovamos um orçamento, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e dentro do orçamento existe 20% de remanejamento que pode ser feito por parte do prefeito municipal de Cuiabá. Se houve ou não esse remanejamento, vou buscar essa informação, mas já posso afirmar aqui que não tem nada de ilegal, inclusive o próprio vereador Abílio votou a favor desse remanejamento de 20%, permitindo a prefeitura fazer. E ainda o parlamentar não veria relação com o vídeo do prefeito Emanuel Pinheiro enchendo os bolsos de dinheiro com a suplementação. O contrato com as agências publicitárias feitas com a prefeitura de Cuiabá foram licitados no ano de 2014. Então as agências publicitárias são responsáveis por fazer a veiculação de pagamento junto aos veículos de comunicação. Então eu não consigo enxergar este vínculo e eu espero que não haja uma guerra institucional entre a Igreja Assembleia de Deus e o Jornal Centro-Oeste Popular, que é o que ele está acusando de fazer esse tipo de matéria. Obrigado. Obrigado.